Achei Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salve estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados espiou, o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor, e sempre está comigo. Ó que prazer, ó que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação, que nos foi prometida. Desejo ao meu Jesus louvar, em doce harmonia, em Cristo tudo foi achar. Pois tudo carecia, e sem cessar, o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor, te amo eternamente.